Música Sabe aquele pão bem macio, fofinho, que muitas pessoas chamam de pão nuvem? Olha ele aí pessoal! Esse será o nosso preparo de hoje aqui no canal Chef Mancuso. Vamos fazer uma massa muito especial e fazer uma modelagem para ter esse resultado final, tá bom? Então hoje no canal Chef Mancuso, pão nuvem! Vamos para a cozinha, vamos lá! Para a nossa receita vamos trabalhar pessoal com dois tipos de fermento. O fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural é um pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chef, eu quero fazer essa receita somente com o fermento seco. Como que eu faço para deixar ela fofinha desse jeito, desmanchando? Aí nós vamos trabalhar pessoal com um processo chamado esponja. A gente tira o fermento natural da receita, aí a gente pega uma parte da farinha, uma parte do líquido da receita, a mesma quantidade, tá? E a gente coloca o fermento biológico seco para ativar junto com essa mistura. Então a gente pode pegar aqui, ó, 50 gramas de farinha da receita, 50 ml de leite da receita e toda essa quantidade do fermento biológico seco. A gente faz essa mistura e deixa dobrar de tamanho. E aí a gente continua a nossa receita. Fazendo isso, a gente tem o pré-fermento chamado esponja. No nosso caso aqui, o fermento natural ajuda nesse sentido. Se você quiser trabalhar somente com o fermento natural, aí é só tirar o fermento biológico seco da receita e seguir o processo da fermentação loga, tá bom? Então nós vamos utilizar hoje a fermentação mista. Na nossa receita vamos utilizar 300 gramas de farinha, farinha tipo 1, 3 gramas de fermento biológico seco, 30 gramas de açúcar, 1 unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite integral, 40 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos e depois a gente vem com o líquido. O leite é o líquido variável. Quando não tiver mais nada seco, colocamos a manteiga. Misturamos bem, iniciamos a sova. Depois de 3 minutos, colocamos o sal, sovamos mais 3 minutos até atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Iniciamos com o fermento, o açúcar. Uma mão vai na massa, a outra fica para colocar os outros ingredientes. Misturamos bem, fazemos uma cavidade e agora a gente vem com o líquido. O ovo, fermento natural e colocamos uma parte do leite. E agora a gente mistura bem aqui no meio, tá pessoal? Tudo bem misturado, agora colocamos mais um pouco do leite e começamos a tirar a farinha que está em volta. Nesse momento a gente conta com a ajuda da nossa espátula, olha lá. Olha minha mão o jeito que está, se eu continuar a misturar a massa assim, eu não vou perceber o quanto de umidade ainda precisa na massa. Então a gente tira o excesso de massa que está colada na mão e a gente verifica. Olha lá, ainda tem ingredientes secos. Então eu vou colocar o restante do leite. E continuamos a mistura da nossa massa. Não temos mais nada seco, olha lá que legal. Agora então nós vamos colocar a nossa manteiga. E agora pessoal, a gente tem que acreditar no processo, tá? A gente vai começar a misturar aqui, parece que não vai dar certo, que precisa jogar a farinha. Mas não, é só misturar bem que a manteiga vai fazer parte da massa, tá? Vamos lá. Muito bem, a manteiga já faz parte da massa. Agora então nós vamos iniciar a sova do nosso pão. Por que a gente sova o pão? A gente precisa de uma elasticidade na massa para segurar a fermentação, tá? Olha como que a massa está rasgando fácil, tá vendo? Então nós vamos sovar 3 minutinhos. Aí nós vamos incluir o sal e sovar mais 3 minutinhos. Aí nós vamos medir novamente essa elasticidade. Vamos lá. Após 3 minutos, temos uma elasticidade já na massa. Agora então a gente abre ela. Colocamos o sal, sem medo de ser feliz. E continuamos a sova por mais 3 minutos. Muito bem, vamos medir a elasticidade da nossa massa. Já está bem lisinha. Então a gente tira um pedaço. E a gente faz esse teste aqui, chamado de teste de ponto de véu. A gente tenta abrir a massa o mais fino que a gente conseguir. Olha lá, olha como que a massa não está rasgando tão fácil igual rasgava no início da sova. Com esse método aqui eu tenho a certeza de que o meu pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Nós vamos deixar a nossa massa descansar. Por quê? Porque a gente desenvolveu essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então agora a gente junta a massa assim, ó. Deixa ela fechadinha, tá? Para segurar a fermentação. Dá um beijinho na massa. E nós vamos deixar descansar por 20 minutos. Vamos lá! E após 20 minutos, vamos para a divisão do nosso pão. Vamos cortar, pessoal, em 9 partes iguais, tá? Vamos lá! Massas divididas. Agora vamos para a pré-modelagem. Vamos bolear todas essas massas. Vamos lá! Massas boleadas. Vamos para o descanso novamente. Vamos deixar por 15 minutos, tá, pessoal? Vamos lá! Enquanto a massa descansa, eu quero falar sobre as forminhas que nós vamos utilizar, tá? Cada três pedaços de massa será uma forminha. Cada pedaço de massa ficou em média 70 gramas. 7 vezes 3, 21. Então nós temos 210 gramas de massa para cada forminha. Chefe, como que eu sei que essa quantidade de massa vai dar certo nessa forma? Então a gente faz a seguinte conta, pessoal. Nessa forminha aqui, ó, nós temos 8 centímetros por 20 por 5, tá? Então qual que é a nossa conta? A gente multiplica esses três valores e o resultado a gente multiplica por 0,25. E aí a gente vai ter um valor. Esse valor tem que ser parecido com a quantidade de massa que nós vamos colocar, tá? Na nossa conta aqui, deu 200 gramas de massa para esse tamanho de forminha. Como a gente vai ter 210 gramas, está tudo certo, tá, pessoal? 220, 230, está legal. O problema é quando a gente coloca uma quantidade de massa pequena e ela não cresce no tamanho da forma. Aí a gente não tem um pão legal, tá bom? Então é dessa maneira que a gente faz a conta para saber se a quantidade de massa vai dar certo na forminha que a gente escolheu, tá bom? Vamos aguardar aqui o descanso da massa e continuamos com o nosso pão. E após o descanso da nossa massa, vamos para a modelagem do nosso pão. Para a modelagem do nosso pão, nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Buscando uma leveza no pão, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a massa, abrir, aí nós vamos dobrar até a metade e depois essa parte dobrar em cima, tá? E aí a gente vai reservar. Nós vamos fazer esse processo com todas as massas. Depois nós vamos pegar essa massa que a gente dobrou e aí a gente vai abrir. Aí nós vamos abrir novamente, deixando essa parte de cima menor e essa parte de cima maior. E aí nós vamos fechar o nosso pãozinho. Aí ele vai para a forminha, tá bom? Fazendo dessa maneira, a gente deixa o nosso pão mais leve no final do processo, tá? Então é essa modelagem que nós vamos fazer agora. Vamos lá! Vamos abrir essa primeira massa. Ó, só para cima e para baixo, tá pessoal? Não precisamos abrir para o lado, tá? Ó. A farinha nos ajuda a não colar na bancada. Cada pedaço de massa nós vamos abrir com 20 centímetros por 10, tá? E agora a gente faz esse processo aqui, ó, que a gente combinou. Venho até aqui. E agora eu venho com essa parte em cima dessa parte aqui, tá? Dessa maneira aqui. E agora nós vamos deixar reservado. Nós vamos fazer esse processo com todas as outras massas. Depois a gente vai continuar aqui, tá? Vamos lá! Temos as nossas pré-modelagens prontas. Agora então nós vamos continuar com a modelagem. Vamos pegar cada massa. Agora nós vamos abrir novamente e finalizar cada pãozinho desse. Vamos lá! Um pouco de farinha. Pegamos aqui, ó. Viramos do contrário, tá? E a gente faz o mesmo processo, ó. Para cima e para baixo, ó. Essa parte aqui, pessoal, é muito importante, ó. Ficou virado para cima. Essa parte aqui é onde fechou o pão, tá, ó. Aqui é a parte de cima. Essa parte é onde fechou o pão, ó. Tá vendo? Dessa maneira aqui, ó. Ele fica para cima para ficar dentro do pão. Aqui nós temos 20 centímetros de novo. E aqui nós temos a medida da lateral da nossa forminha. Porque agora o pão vai encaixar aqui. Se eu fizer um pão maior, eu não consigo encaixar aqui na minha forminha. Tá bom? E agora então nós vamos fazer a modelagem, ó. A gente pega essa parte de baixo. Deixa um pouco mais aberta. Tá? E eu venho iniciando aqui, ó. Fecho. Fecho. E agora eu venho enrolando o pão. Dessa maneira aqui, ó. Aqui, como a gente deixou maior, ó. Eu vou ter a padronização do pão. Tá? Essa parte a gente aperta um pouquinho. E finalizamos a modelagem. Olha que bacana. Nós vamos fazer esse mesmo processo com todas as outras massas. Vamos lá. Massas modeladas. Agora nós vamos para a montagem de cada pãozinho, ó. A gente vai pegar aqui. Colocar aqui, ó. Dando um espaço entre eles. Porque eles vão crescer, tá? Então são três em cada forminha. Olha lá, ó. Um. E agora, como eles não vão crescer para o lado, eles vão crescer para cima aqui, tá? Então daí vai preencher a nossa forminha. Essa é a nossa ideia, tá bom? Vamos fazer esse processo com as outras duas forminhas. Vamos lá. Temos os nossos pães na forminha, pessoal. Lembrando que a forminha a gente untou com um pouquinho de óleo e um pouquinho de farinha, tá bom? Vamos agora então para a fermentação final. Vamos colocar um plástico aqui em cima, colocar um pano de cozinha e levar para um local reservado. Em média, 50, 60 minutos para a fermentação final, tá bom? Depois nós vamos pincelar a gema de ovos com leite e levar para o forno. Vamos lá. Fermentação final. E temos a fermentação dos nossos pães, pessoal. Olha lá que legal. Eles ocuparam toda a forminha, tá vendo? Agora então nós vamos passar a gema de ovos com leite, tá? Vamos passar com calma, porque o pão está fermentado e já já a gente vai para o método de cocção. Vamos agora para o método de cocção. Vamos levar os nossos preparos para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 180 graus já por 20 minutos. Vamos colocar os preparos nessa temperatura e marcar 10 minutos. Passado esse tempo, passado o salto de forno, aí nós vamos baixar para 160 graus e deixar mais 15, 20 minutos em média. Tá bom? Sempre acompanhando a cor do nosso preparo. Se você estiver trabalhando com forno turbo, pode colocar 170 no início, 150 graus no final. No forno de lastro, 200 graus de 30 a 35 minutos. Vamos lá, pessoal. Forno doméstico agora. E temos a cocção dos nossos pães, pessoal. Olha lá que coisa mais linda. Agora, então, para finalizar, a gente vai passar uma camada de manteiga, tá? Pegamos a manteiga aqui, o pão ainda quente. Nós vamos pincelar em cima do pão. Isso aqui vai dar um brilho a mais e também um sabor no nosso pão. Olha lá. E agora nós vamos esperar 5 minutinhos para a gente não se queimar e também para a gente não prejudicar o pão. E nós vamos tirar aqui de dentro dessa forminha, tá? Nós precisamos fazer isso porque senão gera umidade embaixo do pão. E não fica legal. Colocamos para esfriar em um outro local e já, já nós vamos para o resultado final. Enquanto o nosso pão esfria, pessoal, eu quero falar com vocês que é muito importante essa segunda parte no forno, tá? Temos que deixar em temperatura baixa por mais tempo. Por quê? O pão tem que perder a umidade lá dentro do forno. Se eu tirar ele antes, mesmo que ele esteja dourado, aí eu fico com uma umidade muito grande no pão e aí eu fico com o pão enrugado, tá? Olha que lisinho que está o nosso pão. Olha lá, ó. Então, essa segunda parte no forno, quando a gente fala baixa temperatura e deixa por mais tempo, é para esse objetivo aqui, tá bom? Vamos aguardar esfriar e já, já nós vamos para o resultado final. E olha só que maciez, hein, pessoal? Olha que coisa mais linda Muito legal, né? Ó, desfiando, tá? Esse é o objetivo do nosso pão. Olha lá, ó. Olha o efeito que nós temos no pão quando a gente faz essa modelagem, ó. E também quando utiliza o pré-fermento. No nosso caso, usamos o fermento natural, senão você pode fazer a esponja, tá, pessoal? Por isso que a gente tem um pão macio e leve dessa maneira aqui, ó. Tudo bem? Esse é o método ser feliz fazendo pão. E finalizamos o nosso pão nuvem. Olha que coisa mais linda, pessoal. Vamos experimentar ele aqui agora. Vamos lá. Muito leve, pessoal. Bem saboroso. E você pode aumentar ou diminuir a quantidade de açúcar, a quantidade de manteiga. Você que vai falar qual que é o sabor que você quer ter nesse pão. O importante é a gente trabalhar com o pré-fermento e com essa modelagem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Beijo outro. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.